Continua falando de notícia triste, porque o mundo de samba tá lamentando a morte do Quinho do Salgueiro. Ele, intérprete, Salgueiro, pra quem... Olha o Quinho aí, Salgueiro, tradicional escola de samba. A Viviane Araújo desfila pelo Salgueiro. Verdade. E marcou aí sambas em redo inesquecíveis. Por exemplo, Explode Coração. Nossa, essa música é o clássico do Carnaval. Nossa, verdade. É lindo. Ele morreu aí... Palavou muitos carnavais, né? Muito. Essa música. Aos 66 anos. Nossa, novo. Não é? Tava lutando aí contra um câncer na uretra. Infelizmente, ele batalhou, mas não conseguiu vencer essa batalha. Que pena, né? Que descanso em paz também, porque o Quinho é um dos mais famosos intérpretes do samba do nosso país. Verdade. Porque a gente sabe que o eixo Rio-São Paulo acabam se destacando muito sambistas. E ele era um desses aí. Nossa, certo. E mais um que deixa um legado, né? Extremamente forte. Impecável. Agora, o Carnaval se aproximando, certamente irá receber muitas homenagens. Sem dúvida nenhuma. E quanta alegria levou pra tanta gente. Quanta alegria. Quanta alegria. Verdade, né? O Carnaval é isso, né? É alegria mesmo. E é assim que provavelmente quer ser lembrado também. É. Bom, vamos acreditar que cumpriram suas missões, né? Exato. E cumpriram muito bem, né? Cada um tem o seu tempo, né? Suas dores, suas delícias pra cá viver. Fazendo um som no céu, né, tia? Vamos virar a página, tia? Bora. Pra onde você vai? Eu? É. Eu vou pro Rio de Janeiro, que o meu sobrinho tem peça lá. Inclusive, Rio de Janeiro, estamos chegando. Teatro Vanucci, hein? Sabe do vídeo agora. Segunda-feira, tia, vai chegar toda diferente, sabe? Toda bronzeada. Laranjinha. Olha aí, Camila, acho que não vai dar nem tempo, viu? Não vai. Porque eu vou com ele no sábado de manhã, faz a peça no sábado à noite, domingo à noite, domingo à noite, eu pego o busão e volto. Ah, mas enquanto ele tá ensaiando, você vai pra praia. Ah, é verdade, né? É como aquele bronze colocar o seu maiôzinho de crochê. Isso. Eu vou me descolar. Nele, vou. Teatro Vanucci, aí o futuro da humanidade. Você do Rio, que eu sei que você prestigia a gente. Vai lá assistir meu sobrinho, Cadu Moliterno, toda turma lá, às nove da noite, sábado, às oito do domingo. Mas fora aí pro Rio, vamos pra onde? Vamos pra onde, tia? Vamos pra onde? Vamos falar da lista, então. Ah, então vamos pro Rio de Janeiro. Deixa que eu falo. Pronto. A lista de 400 integrantes. 400 integrantes. E se for somar todo mundo que o povo tá especulando, dá mais ou menos isso, né, gente? Vamos falar da cantora que começaram a especular? Shynirou? Não. A Simária? Não. Qual? A Shynirou? A Vanessa. A Shynirou. Ah! Shynirou. 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 Ó, ó, Bardo, que coloca a Shynirou pra Pâmela. Põe a Shynirou, a gente vê. Aterrozinho, meu colar. A Pâmela... Gente, mas essa é a Vanessa ou é a Camelinha? Porque elas se parecem, hein? Teve uma fase da minha vida que todo mundo dizia que eu parecia ela. Eu acho que você parece. Aí depois parou de parecer. Eu achei verdade. Essa foto tá assim. Parece? Ó, Vanessa Camargo, filha de Zezé e Zilu. Ziz, 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 ziz. Poderia ter Z também, né? Se ela fosse com a letra Z... Zanessa. Zanessa. Zanessa, boa, tia. Já está batizada. Zanessa. A Zanessa Camargo é uma do que a galera já está cravando. Dessa vez, quem cravou foi o Notícias da TV. Cravou que a Vanessa Camargo vai. Cravou também que o MC Bin Laden tá tranquilo, tá favorável, vai também. A Júlia. Tá tranquilo, tá favorável, tá... E esse daí, a Carla Bittencourt, foi mais ligeira e falou que ele tava gravando a vinheta. Porque o que acontece? Olha só como é que são as coisas, porque não pode vazar o nome da galera. Sei. Então, o pessoal do casting, aqueles que escolhem as pessoas, já deixa, tá tudo preparado. Mas a galera da técnica, que precisa gravar, cinegrafista, produtores, iluminadores, eles não ficam sabendo de nada. Vão saber quando? Hoje, porque a galera tá gravando as vinhetas. Sabe aquela, quando aparece o nominho, aquela coisa toda? Sim, sim. Estão gravando lá no hotel no Rio de Janeiro. Então, agora os nomes, evidentemente, vão vazar. Claro que essas pessoas assinam um contrato de confidencialidade, ou seja, bico calado. Sim. Mas não tem jeito, no fundo, todo mundo tem uma veia fofoqueira, tia. A Vanessa, vocês acham que é um nome quente? Eu acho que é um bom nome. E vai entrar? Não, mas que é... Que não é especulação? Então, foi a história da foto, né? Bem lembrada. Uma foto que apareceu, ela e mais alguém. Aí as mim brunei. Ó, essa foto, ó. Esse retrato. Ó lá. Como se elas estivessem realmente no mesmo lugar, ó. É verdade. Elas postaram isso. Pode ser o lobby do hotel, por exemplo. Ah, eu vou gostar de ver a Vanessa. Eu acho que todos os quartos são decorados iguais. Ah, é? Eu acho que todos os... Porque o que acontece é a televisão. E aí você reproduz todos os quartos. Porque a gente tá falando assim? Ah, não, isso custa. A Globo não custa, né? A Globo pode decorar, inclusive, o hotel inteiro da mesma forma. É verdade. E aí já pra dar sequência naquela história de locações. Mas o Léo Dias tá cravando que ela vai. Apesar de que parece que ela tem um show marcado aí pra fevereiro. Tem, tem. Na agenda dela. Tem 4 de fevereiro. É, isso é suspeito, né? Porque normalmente o pessoal já vai lá e cancela a agenda por meses, né? Ó lá, Shainiro, Camelinha. Ó lá, o bloco Shainiro. Ah, ela tá nesse bloco? Shainiro, diz que tem o bloco. Shainiro. É o bloco dela. Ó, perto de casa, lá na Barra Funda. Então, mas talvez o bloco se mantenha, já que é um bloco dela, mas sem ela. Bem lembrado, bem falado. O bloco Shainiro sem Shainiro. Ou então cancela e põe no final do carnaval. É. Ou vai saber também se ela vai ficar até essa data. Verdade. Porque o Big Brother vai estrear já na semana que vem. E aí você sabe que... Ah, será que ela sai até o dia do bloco Shainiro? Não sei. Eu acho que ela vai entrar. É uma daquelas que fica, hein? Eu vou gostar. Pra você que bata o sino. É o psique. O psicológico precisa estar firme. E o dado, hein, gente? Como é que ele vai ficar? Espero que ele não fique muito dado aqui fora, né? Acho que vai fazer mutirão, né? Fica quietinho, né? Vai fazer mutirão. Vai fazer mutirão. É, vai fazer mutirão, mas é um por CPF. Ele garante o voto dele de mais alguns, mas agora é um só, né? Você sabe quando o dado ganhou a fazenda? Que ele ganhou a fazenda, né? Ele foi, acho que, o primeiro vencedor da fazenda. Primeiro. Eu, na época, tinha mais intimidade com o Carelli. Eu falei, ô, Carelli, como é que pode? O dado vencer a fazenda. Aí ele falou pra mim, você votou? Eu falei, não. Ele falou, então, é isso. Porque, às vezes, você acha assim, ah, aí o fulano não ganhou, mas você mesmo não fez sua parte. Que é votar, né? Que é o único jeito de você fazer, é a pessoa campeana. A senhora só reclamou mesmo. Eu só reclamei. Eu só não concordei. E aí a gente tá falando desse pessoal todo, mas a Yasmin Brunet também é outra que o povo crava, que vai, 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 vai. Ai, Deus queira, né? Porque acho que ela quer, 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 né? Porque ela sempre tá nas listas. Então, mas aí, sabe aquele lance do quem desdenha quer comprar? Sei. Eu acho que ela dava uma desdenhada só pra virar manchete e o pessoal ir lembrando. Também pode ser. Porque, o que que acontece? Gente, chega a ser cruel com os produtores de casting, com os produtores de elenco, a quantidade de gente que você tem que cavucar. E muitas vezes você vai pelo seu repertório. Só que quando acontecem algumas manchetes, olha, fulana lá, bom, já deixa no radar. Olha, ciclana lá, já deixa no radar. Então, eu acho que ela falava isso, que é pra se pintar uma oportunidade, por que não? Tô por aí. Exatamente. É verdade. E esse Mário, hein, que tão dizendo que não vai mais? Então, é uma ingógnita. Amanhã saberemos. Amanhã saberemos. Amanhã vai ser ótimo o programa. Vai. Vai ser legal. Que é o dia inteiro, né? É, o Big Day, né? Big Day. Agora, uma coisa que a gente sabe é que Gustavo Tubarão irá. É? Gustavo Tubarão. Quem é Gustavo Tubarão? Quem é mesmo Gustavo Tubarão? Eu não sabia também. Eu fui atrás. Esse rapaz, ele é um influenciador. Ele é um influenciador. Ele acumula mais de 10 milhões de seguidores lá no TikTok e 9 milhões no Instagram. Ele é um influenciador humorista, né? E ele fez uma coisa muito legal, porque ele lançou um livro, o Trem Tá Feio, Como Me Curei da Depressão. Esse livro, ele fez com o objetivo de ajudar muitas pessoas que sofrem, né? De depressão. Então, eu achei isso muito legal da parte dele. Ele é o fazendeiro, né? Isso, olha lá. Daqueles desenhinhos. É o personagem dele, é um personagem de fazenda. É o agro, mais uma vez, como eu falei pra vocês, que o agro tá na moda. Mas, as situações que ele faz, ele faz justamente pra tirar onda. Então, são situações que poderiam acontecer no campo, mas... E aí, ele tem os personagens que também já fizeram com ele. Por exemplo, que é o Isaac Amendoim, que é um menininho pequenininho, mas muito talentoso, que fez, inclusive, o Chico Bento no filme da Turma da Mônica. Ah, que legal. Ele personificou o Chico Bento. Sei. Então, assim, essa galera das redes sociais, elas estão sendo muito buscadas. Que coisa, né? Inclusive, pra mídia tradicional. Que coisa, né? Então, esse tá confirmado. Quer dizer, saberemos amanhã, né? É um bom nome também. Ah, que cachorrozinho. Muito bom. Esse outro rapaz, o Bin Laden, como você falou. Bin Laden, esse Bin Laden. Eu vi uma foto, sabe de quem? Do Rodriguinho, ao invés do Gabi. Então, agora que tá essa história. Porque ontem a gente até brincou aqui, falando, não, mas quem vai é o Gabi, não é o Rodriguinho. Isso, que é o filho. E agora, embolou todo o meio de campo. É. Porque tem gente falando que é o Rodriguinho. Que é o Rodriguinho. Eu vou falar um negócio pra você. Porque se o Rodriguinho for, convenceram muito bem. É. Porque nem programa de televisão ele tava querendo fazer. Jura? Nem programa de televisão. É, ele faz muitos shows, mas o programa de televisão, parece que ele não tem mais paciência. Sei. E às vezes a gente até entende, né? Porque você chega muito cedo, vai se apresentar muito tarde, e aí você faz uma maratona, e aí um atrapalha o outro, aí o povo liga, pô, você tá dando prioridade pra essa televisão e não tá dando prioridade pra minha. Por que que você tá nessa rádio, não tá? E aí, como ninguém paga nada, é sempre uma troca de divulgação, essa galera fala, eu vou nos compromissos, se tá pagando. Se não tá pagando, eu prefiro ficar na minha casa. Mas em termos de visibilidade, né? É, o BBB é outra história do que participar de um programa aqui e outro ali, né? E essas especulações todas, o Tadeu Schmidt deu uma zoadinha, né? Ele e o Boninho, né? Ele e o Boninho também. O Boninho também, não fez? Ele falou que, pelo visto, são 426 pessoas que estarão no meio dessa história. Vai precisar de uma bela mansão, né? Aqui, ó. Tirou a onda aí, ó. Olha lá, Titi. O Boninho, com essa informação, teremos 426 camarotes no BBB24. Obrigado, minha amiga Priscila Beatriz, por fazer a conta. E aí, a galera tá colocando muitos nomes. Aí o Tadeu Schmidt embaixo. Tem certeza que não esqueceu de contar ninguém? É. Como quem diz, acho que tem mais. Acho que tá pouco, né? Bota mais gente aí. Porque, gente, todo mundo tá indo pro BBB, né? Todo mundo. Qualquer coisa. Então, é bom que aí, quando fala todo mundo, o jornalista vai acertar algum, né? Vai falar, tá vendo? Como minha fonte era confiável. Quando dá tiro pra todo lado, né, Pan? Contaram até o Tutu já na casa. Já falaram que todo mundo tá aqui. Ah, é. Será que o Tutu está no BBB? E, às vezes, muda mesmo, viu? Porque as pessoas, elas desistem. Quando cai na real... Porque, assim, antigamente e dessa vez, existe um pré-confinamento. Porque eles estarão 90 dias, 100 dias no confinamento. Mas esse pré-confinamento, muitas vezes a pessoa percebe. Ei, eu não vou conseguir ficar. Avisa que eu quero sair. E a pessoa que já tava escolhida, que já tava tudo certo, ela não aguenta ficar no quarto. Imagina você ficar num quarto sem televisão, sem ter acesso, conversar com ninguém, sem celular, sem comunicação ao mundo externo nenhum. Isso já aconteceu antes, Ti? Sempre acontece. Então, acontece sempre. Mas a gente não fica sabendo. A gente não fica sabendo. Mas eles já ficam... Por exemplo, na época da pandemia, que tinha janela do vírus, da Covid, eles chegaram a ficar... Entraram ainda antes, né? 21 dias antes. É verdade. Porque se passasse alguma coisinha, entendeu? Essa é a verdadeira prova do líder, ficar confinado no hotel, sozinho, sem nada pra fazer. Você lembra que o Arthur Aguiar ficou... Foi depois? Ah, que ele tava com Covid. Ele ficou com Covid, né? Entendeu? Ele testou positivo, é verdade. Justamente. E muitos outros que acabaram saindo e não participando do programa em si por conta desses problemas todos. Agora, Titi, engraçado, né, meninas? A Fazenda tem os reservas, né? Porque sempre tem um reserva. Por exemplo, o Pimpolho, eu sei que ele foi pra Fazenda, mas ele muitos anos foi reserva ali, caso alguém não entrasse, caso alguém tivesse um problema, sempre tem alguém de reserva ali. O Big Brother não tem, né? Tem. Dos famosos. Tem, só que a gente não sabe. Ah! E pra piorar a situação e pra melhorar, no caso, porque assim, você é reserva, aí você não entra. Você ganha cachê por isso. Você ganhou uma grana. Lá na Fazenda, eu sei que é meio cachê. É meio, por exemplo, se são os 80 mil reais, a pessoa fatura 40 mil. Só que ninguém sabe. Se ela for muito inteligente, ela guarda sigilo. Porque pode ser que ela entre na próxima. Sim. E aí ela vai lá e morda mais 80, ou morda mais 40 pra ficar de reserva. Sim. Então, a inteligência da pessoa, porque às vezes o ego entra. Quando o ego entra, acaba com absolutamente tudo. É verdade. Porque olha, eu estive e tal. Mas se você for muito inteligente e pensar financeiramente, é maravilhoso ser reserva. Você ganha meio cachê e não precisa nem entrar. É verdade. Fica ali batendo na trave por um tempo, mas fica ganhando, né? Exatamente. Terminamos o assunto BBB por hoje, né? Porque amanhã... Amanhã vem assunto. Amanhã tem. Não, temos mais assunto BBB. Tem mais? Então conta. Mas agora fora da casa. Ah, é? Então tá. Mas já já eu conto. Tá bom, já já. Dentro da casa, por enquanto, paramos. Temos assunto Fazenda também. Fora da Fazenda. Ah, é verdade. Que já acabou, né? E prisão de Ana Hickman, tá? Prisão? Prisão de Ana Hickman. Verdade. Olha, eu não vejo a hora de comer essa carne moída com chuchu gratinado que o Marcelo Faria vai fazer. Vocês estão sentindo esses aromas? Não, tá delicioso. Meu Deus, que delícia o perfume que tá nesse estúdio. Que fome. Eu posso pedir porção dupla? Pode. Porção dupla. Já vou anotar o seu pedido, senhor. Por favor, você que vai hoje? Eu que vou. Ah, então... O pedido é anotado. Muito agradecido, Pamela. Muito agradecido. Eu tô assim porque eu vou fazer, como é que chama? Antropofagia? É isso que chama? É quase... Eu vou fazer quase um canibalismo. Porque a senhora é um chuchu. Ah! Ai, que fofinho. Muito obrigada. Eu vou ser obrigada a me comer eu a mesma. Meu Deus. Um parente próximo. É, um parente próximo. Porque eu sou um chuchuzinho. E eu fico inveja do Vini. Porque o Vini, ele é gastrólogo. O Vini, o Vini. E quem faz fofoca é o quê? É? Fofó... 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 Como é que ele... Fofocólogo? Fofocólogo. É, fofocólogo. É. Eu sou um fofocólogo. Fofocólogo. Gostei dessa história. Qual a sua profissão? Fofocólogo. Que é um especialista. Na vida alheia. Não é? É, bárbara. Agora a gente falou de chuchuzinho. E esse casal é um chuchuzinho. E a filhinha deles, então. Ai, gente. É outra velezuca. A gente recebeu o pai da mocinha aqui, o querido Fabiano. Que é um amor, sempre muito solícito quando a gente pede aqui a presença dele, solicita aqui. Estou falando da Vitube, turma, e do querido Eliezer. Eles que são pais da Lua, que é aquela menina que é uma delícia de ver. Lua de Felice. Não, gente, eu não aguento essa criança. Eu aguento também. Eu juro pra vocês. Ela é a bonequinha, gente. Não, gente, presta atenção nesse pé. Não. Olha esse pé daqui, ó, desse lado. E as mussarelinhas da perna, que parecem as mussarelinhas da vontade de morder. E ela é a criança única da família. Então, assim, não é só a neta única, é a sobrinha única. Então, no Natal, todo mundo babou nessa criança e o resultado foram vídeos tão lindos. A gente baba vendo foto dela. Imagina pessoalmente. Ah, não aguento. Agora, você falou de Natal, Camelinha. Você sabe, Eliane, o que ganhou a Vitube, Titi, de Natal? Do pai dela? Não sei. Porque eu sei que a Vitube foi muito generosa no Natal. Ela até presenteou uma das funcionárias dela com um carro. Eles fizeram ali uma pesquisa pra saber o que cada um deles gostaria de ganhar. E essa funcionária acabou dizendo, ah, gostaria de ganhar um carro, porque eu venho de moto, tal, 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 tal. E eles a presentearam com um carro. Ela ficou muito emocionada. Aqui a gente pede pra quem? Pra Rosíris? Então. A nossa diretora, gente. Pro Danilo. Pra quem que a gente pede? Aí vamos vir pro Danilo. Eu já tô aqui, ó. Danilo, isso. Com a sulfite pra já escrever. Isso. Aí vem Páscoa. A gente pode pedir alguma coisa na Páscoa. Pode. Boa, tia. Carnaval pode ganhar coisa? Não, Carnaval. Então, Danilo, se prepara na Páscoa. Eu acho que é uma... Porque cada dia tá com uma camisa de uma marca diferente. É. Tô de olho, viu? Eu vou pedir alguma coisa. E Papai Noel é o generoso, então, né? Na casa da Vitube. Da Vitube foi super generosa. Ela e o Eliezer. Só que de Natal, sabe o que ela ganhou do querido Fabiano? O quê? Um teste de gravidez. Ah. Fabiano? O Fabiano, o pai dela. É o pai dela. Chegou e deu um teste de gravidez. Por que quer mais um neto logo? Quer mais um. Não. Ela quer mais um filho. A própria Eliezer falou. Ela faz teste toda semana. Você tá brincando. Nossa. Segundo ele, olha lá. Tem uma coisa que a gente não mostra aqui, mas a Vi faz teste de gravidez de farmácia toda semana, praticamente. Toda semana ela fala, acho que eu tô grávida. KKKK. Por isso, o pai dela deu um teste de gravidez de Natal pra ela. KKKK. Muito bom. Mas eles não estão prevenindo mesmo. Não estão. Eles estão já abertos para o segundo filho. Isso. É, que bom. Só que hoje eu vi na caixinha de perguntas que ela abriu que é, ó, isso. Ela fez uma reposição hormonal. Ali, ó, tia. Olha lá. Eu e a Elie não estamos prevenindo. Então, vem quando Deus quiser. Mas ano passado, no meio do ano, eu fiz uma reposição hormonal porque alguns hormônios estavam zerados. E eu estava me sentindo muito indisposta, muito mesmo. E acontece com muitas mães pós-parto. Verdade, né? A menininha tá com oito anos... Oito meses, perdão. O sono, uma sensação ruim de dificuldade pra tudo. E agora tom foguete. Olha ele, Zé. É, acordando disposta. Porém, inibe a gravidez por um tempo. Então, está pra Deus mesmo. Ah, entendi. A reposição dela ainda inibe a fertilidade. Dificulta a fertilidade dela. Então, talvez demore um pouquinho. Ai, gente. Ela é uma fofa. Não, não dá. Olha, eu gosto muito desse casal. Eu acho ela uma fofucha. Eu acho que ela é uma menina de família. A gente viu no Big Brother, todo mundo era família dela. E a Web, assim, abraçou essa família loucamente, né? Quem não gostava da Viih Tube, porque ela era da festa, da balada, passou a gostar, porque ela mudou da água pro vinho mesmo. E é um casal que funcionou, né? Funcionou demais os dois. A gente não imaginava que pudesse dar certo. E eles estão muito bem, muito felizes. A gente espera que seja eterno. Às vezes, driblando algumas antas por aí, né? Que vão atacar a lua de Felice, né? Que é um absurdo, né? Mas tem cada absurdo por aí, que se a gente começar a falar, a gente fica até às seis. Não é verdade? E deu um pouquinho de tamanho. A taca a Viih Tube também, porque ela não voltou ao peso inicial. Justamente. Ela fez um vídeo outro dia, uma foto, lembro, de frente, de costas, mostrando o corpo real dela, também foi atacada. E eu achei tão bacanudo da parte dela, né? Eu acho. Eu acho muito corajoso. Corajoso. Eu acho que ela faz a maternidade, ela mostra as questões lindas e mostra as questões reais, né? Porque só romantizar é vender uma grande mentira. Porque existem as outras situações que a gente vive e eu acho muito bom compartilhar, né? Justamente. Porque a gente sabe que tá vivendo uma vida real. E eu acho que é isso que eles mostram. Eu acho muito bacana o conteúdo que a Viih Tube produz. E pela idade dela, né? Essa maturidade que ela tem. Porque ela poderia ficar, né? Super preocupada. Ai, né? Isso, aquilo, aquilo outro. Mas falando de BBB, temos quem, Titi, já de picô? É, Titi, o que que ela fez? Você viu o que ela fez? É. Ela saiu toda bonitona do mar. Ela de voo. Ela de voo. Só que aí o mar veio e fez sabe o quê? Temos o vídeo? Roda o vídeo. Ela tomou um caldo. O que ela aprendeu a cair desse jeito? Com o Marquito. Que o Marquito que cai desse jeito. Você sabe que eu vi uma frase na internet hoje, achei ótimo. Eu acho que dá certo pra essa situação. Tão natural quanto uma sacola plástica. Não achei legal esse tombo, gente. Só se ela quis continuar natural como ela estava natural vindo. Porque aí a composição fica completa realmente. Porque ela também veio fazendo uma coisa meio de mochada. Ela veio, acho que ela deu uma zoada geral. É, só se foi uma brincadeira. Ai, tudo bem. Acho que foi uma brincadeira geral mesmo. Agora, se o tombo ela quis fazer como um tombo mesmo, não rolou, Jade. Jogou, foi um mergulhinho barrigado. Tem que ficar lá na escolinha da Globo mesmo. Ou liga pra aquele rapaz que era do Big Brother também, o Vini. Lembra aquele outro Vini que caía pra tudo? Que caía toda hora. Veio até no revista o Vini. Veio, a gente bateu um papão, um querido, gente. Um querido, mas caía. Muito legal conversar com ele. Caía, até trupequei em cima dele de aquele filho. Mas ele falou que a edição cortava, que ele era daquele jeito mesmo de cair. É, ele caiu muito mais do que a gente viu, né? Mas o Marquito caía bem também, né? O Marquito, nossa, porque é um tombo tão, olha, desculpa se eu tô sendo... Mas é um tombo tão falso. Tá falso. Entendeu? Porque tombo, alguns a gente percebe na hora. Esse aí você percebe que a onda bateu e não convenceu. Que não é a onda forte. Ela caiu. É, não é uma onda forte, não é uma onda pra isso, ó. Você vê, ó, bate bem na canelinha ali, ó. Tem nem água pra isso. Ó, Jade, melhora o tombo que tá tudo certo. Agora, seu corpo, pelo amor de Deus. Nossa, o tombo nota meio, o corpo nota 10. Gente, que corpo, né? Que corpo lindo. Não, e é engraçado, eu vejo ela saindo do mar, eu falo assim, gente, quando que me filmaram saindo do mar? É, tia. Me deu até um negócio. Sabe quando você se vê assim? A senhora não tem essa cor de biquíni. É só por isso que eu vi que tinha diferença. Mas quando você tinha essa idade, era rolo de cinema, né, que gravava. Era super oito, né? Não era nem super oito, era aqueles que batiam a foto, e era... Era só foto e cinema muda. Vamos virar a página? Vamos. Vamos. Porque quando a Regiane levantou, a gente falou da prisão, né, de Ana Hickman. Que coisa. Até a Verena estalou os olhos ali, ela não entendeu essa história. Porque o Alexandre Corrêa, o esposo da Ana Hickman, está pedindo a prisão da apresentadora. Eu fiquei chocada com essa manchete. Eu até achei que estava escrito errado. Que era o inverso. Que era ela pedindo. Não, mas é sobre... O assunto é alienação parental. Traduzindo em miúdos para você, os advogados, eles estão falando do Alexandre, que a Ana Hickman está impedindo que o filho de nove anos passe o período de férias com o pai. E aí, por isso, veio essa história apurada, inclusive, pelo Daniel Castro, do Notícias da TV, que a decisão judicial determinou que o período de férias do Alexandre Hickman, que é o filho, com o pai, fosse do dia 3 ao dia 10 de janeiro. Se isso, tem essa ressalva, se isso não fosse programado anteriormente, ou seja, se não houvesse compromisso. Sei. Só que as férias da Ana Hickman batem justamente nesse período. As férias da Ana Hickman estavam programadas do dia 3 e o dia 7, porque televisão é assim. O pessoal entra de férias, é normal que entra de férias. E como teve essa história, a parte da Ana Hickman, ou seja, os advogados da Ana Hickman, eles já tinham informado, mas tinham informado por telefone. Ah. Só que não tinha nada protocolado, não tinha preto no branco, em cópia duas vias. Sabe quando você põe o papel carbono? Sim, opa. O que é importante que você deixe... É um problema, se não tem. ...tudo bonitinho. Verdade. E aí, deu esse problemão. Os documentos, inclusive, que foram obtidos pelo Notícias da TV, os advogados do Alexandre Corrêa, relataram que a Ana Hickman teria se recusado a entregar o filho na data acordada. E isso tinha sido determinado no juízo, que o menino deveria ficar com o empresário entre os dias 3 e 10 de janeiro, sendo retirado às 9 horas e devolvido às 18 horas. Só que a Ana Hickman, como a gente falou aqui, não podia participar dessa história. Não era ela que poderia entregar para o Alexandre, porque tem a medida protetiva. Ah, verdade. E para isso, os avós é que seriam portadores da criança. O empresário disse que tentou chamar a polícia e o Conselho tutelar para denunciar o descumprimento da decisão em flagrante. Só que ele não conseguiu completar a ligação. Com isso, não restou outra saída, a não ser bater lá no Poder Judiciário para que isso acontecesse. Agora, eu acho que prender a Ana Hickman é uma medida, parte da minha opinião. Isso é a minha opinião. É uma medida totalmente descabida. Ela se manifestou, tia? Ela se manifestou, nós temos aqui. Olha, e eu estou. E eu vou resumir, gente, porque quando você fala no juridiquês, não tem jeito. E eu seguro os papéis porque eu não quero ser leviano e nem pular nenhuma das partes, porque isso é um assunto gravíssimo. É verdade. Que envolve justiça. E a Ana Hickman mandou esse comunicado para a revista Quem. E ela garantiu que as datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente, como foi acordado entre os advogados, tanto dela quanto do Alexandre. Então, a gente aí está vendo um verdadeiro embrólio judicial. Porque uma parte diz que não, e outra parte diz que sim. Só que quando você vai para o lance de prisão, como é pedido pelos advogados do Alexandre, eu acho que aí o caso fica muito mais denso e não tem necessidade. É só tentar ajustar as datas e está tudo certo. Justamente. Você fica parecendo que uma das partes está querendo pesar a mão mesmo? Será que o juiz leva a sério, podemos chamar assim, esse tipo de pedido tão extremo? É um pedido muito pesado. Muito pesado. Porque a gente tem uma criança no meio disso tudo, que se caso acontecer, ele vai ser tirado entre aços a força da mãe para ir com o pai. Sim. Então, quer dizer, também tem que ver... A força da vontade da mãe, né? A força da vontade da mãe, se não é a mãe que está entregando. Porque a gente não sabe o que o Alexandre acha de toda essa história. Se ele quer ou não ver o pai, se a mãe está impedindo. Não é? Porque existem também muitas opções. Parece mais um mal entendido de datas do que qualquer outra coisa, né? Eu prefiro acreditar nisso. É. É uma situação muito nova para todos, né? E que esse menino, gente, vamos lembrar, esse menino, hoje toda criança, você pode reparar que as crianças ficam assim, né? Eles já vivem assim. Não é? Criança de 4, 5 anos já está pá, pá com o dedinho porque sabe como é que funcionam as coisas. Evidentemente, uma criança de 9 anos de idade, ela já tem acesso à internet. E aí, a gente não precisa ir muito além de falar que essa criança pode um dia procurar o nome dela. É verdade. Ou procurar o nome da mãe, que é famosa, e se deparar com toda essa história, né? Esse embrólio que está acontecendo aqui do lado. E uma história contada de várias formas diferentes, muitas vezes, né? Justamente. Isso aqui é muito difícil. Que aos poucos eles consigam se resolver, né? Do pai, a versão da mídia, tem muitas versões. E passaram um final de ano tão bacanudo, ela, eu vi nas redes, ela foi para um hotel, estava com ele, com a irmã, se não me engano, até acabaram encontrando o Edu Guedes lá. E o Pinheiro também. E a Elô, né? Uma turma assim, passaram de uma forma tão gostosa e já começa o ano com esse percarço aí, né? Chato, né? Muito chato. Vamos para a culinária? Vamos. Antes da culinária, vamos mandar um beijo para a Dona Jandira? Que a Rô, nossa diretora, encontrou essa simpática senhora em São Caetano. Ela mandou beijo para todo mundo. Ah, que lida. Diz que adora a gente. Beijo, Dona Jandira. E as tardes dela são sempre assistindo o programa feminino, que ela gosta, que é o momento que ela tira para ela. Que legal. Então essa receita é para a senhora, ó. Gratinado de churro.